CAPÍTULO 494 – MEMORIAL Autor, Caleb Piccoli Camargo Não demorou muito e uma chuva de perguntas desceu sobre Li Shang, afinal, as crianças tinham aparência em seus 13 anos, como eles seriam filhos dele e das meninas, já que todos eram jovens. Ele então contou do crescimento acelerado, mas a desculpa foi por causa de algum tipo de herança ou linhagem. Já que não seria sensato falar sobre a energia dourada. Dessa forma, ele rapidamente chamou as suas esposas e sua mãe, para que pudessem conversar com o grupo, situando todos eles na atual situação que se encontravam. Não demorou muito, e cada um deles recebeu um quarto na mansão principal, afinal eram amigos diretos de Li Shang. Além disso, o local era imenso, poderia facilmente acomodar um grupo de 500 pessoas, vivendo com um grande espaço e confortáveis. No entanto, por enquanto apenas Li Shang, suas quatro esposas, quatro filhos, sua mãe, Li Shang, suas liang e Bai Shang, viviam ali, o que deixava bastante espaço vazio. Ainda tinha Xiu Yimei, a antiga portadora da energia dourada, a qual cultivava ainda em silêncio em uma sala especial. Li Shang acreditava que ela demoraria um bom tempo para sair. De qualquer forma, após saírem do cultivo a portas fechadas, Tuigou e Lu Ling decidiram casar-se, já que agora fazia alguns anos que namoravam. Então, o tempo passou, dando luz a um novo ano. Neste tempo, Li Shang cuidou de todos os arranjos locais, deixando a seita dragão estabilizada e organizada. Com Li Amei no pico do Dao do Santo Rei, o poder de batalha do grupo era realmente colossal, era indiscutível a soberania da seita dragão sobre todo o planeta plumas ao vento. Apesar da descoberta sobre seu coração, nada além de um avanço imenso no Dao Marcial foi visto por ela, apenas a sensação de poderes divinos que ela disse anteriormente. Contudo, devido a Seiryu, Gao Yau e Xiong Lin estarem ocupados se fortalecendo dentro da mente de Li Shang, eles não puderam sanar algumas dúvidas. De qualquer forma, agora a seita dragão era realmente uma força com voz em toda a galáxia. Wu Hanxi, Li Amei, Li Shang, Ming-Gia e Xiong, estavam no Dao do Santo Rei. Lin Bu, Hasliang e Bai Shen, estavam no Dao Santo, além disso, havia o clã, Lao, onde tanto a mãe, o pai e a própria Lao Mei já tinham adentrado no Dao Santo. Após isso, com a união dos clãs Ming, Lin e Xiong a seita, o número de pessoas no Dao lendário, esclarecimento e os demais era realmente surreal. No momento, a seita tinha 30 milhões de discípulos. 5 pessoas no Dao do Santo Rei, 6 no Dao Santo, 1 milhão no Dao lendário, 5 milhões no Dao do Esclarecimento, 8 milhões no Dao da Purificação, 16 milhões no Dao da Alma. Aqueles no Dao do Espírito e Dao da Integração, não eram considerados discípulos verdadeiros, mas o tratamento dado a eles era igualitário. Dessa forma, atualmente a seita dragão tinha diversas filiais espalhadas pelo planeta. Sendo que cada um dos sete supremos continentes, recebeu cinco filias, quatro para os extremos, norte, sul, leste e oeste, já o quinta ficaria no centro absoluto do supremo continente. As filiais eram classificadas conforme o poder que ela possuía. Eram elas filial divina, filial dos reis, filial suprema, filial soberana e por último filial lendária. Os supremos continentes eram apenas filiais dos reis, atualmente apenas a sede era de nível divina. De qualquer forma, haviam filiais nos supercontinentes, grandes continentes, médios continentes, pequenos continentes e afins. O planeta inteiro estava sob olhar atento da seita, nem mesmo os cantos mais esquecidos foram deixados de lado, tudo foi vistoriado. Os arranjos foram feitos de forma perfeita, planejadas por Mingia e Limbo, com a maestria dos deuses. Li Xanga aproveitou o primeiro mês do ano, para andar pelo planeta, visitando as filiais e dando alguns tesouros e recursos extras para cada lugar. Com o anel recebido no cemitério das eras, tesouros era algo que ele não tinha falta. Após isso, ele fez questão de ver como Lin Kai estava passando seus dias. O velho surpreendentemente tinha um rosto cheio de vida, seu olhar morto e sinistro havia sido esvaído e toda a energia ainda desapareceu de seu corpo. Li Xanga ficou perplexo com tal mudança, já que Lin Kai era basicamente um demônio após ter sido corrompido pelo mal em seu coração. Todavia, ali estava ele, um humano arrependido, pagando seus pecados com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos. Li Xanga olhava de longe e não foi falar com ele. Vovô? Vovô? Li Xanga viu uma menina puxando o manto de Lin Kai, ela era pequena e seus olhos brilhavam com a inocência da infância. Oh! Pequena Mai! Lin Kai sorriu e bagunçou os cabelos da menina. O local era um vilarejo afastado, com um que muito pobre e uma terra não muito fértil. Era realmente uma vida difícil para o grupo de pouco mais de cem famílias que residiam ali. Vivendo da pesca em um rio há dezenas de milhas dali e da caça de animais selvagens, mas os encontros com feras mágicas era comum, o que deixava o índice de mortalidade bem alto no local. Dessa forma, Lin Kai ensinava todos os audiões, homens e mulheres, a lutar, conselhos sobre o dão marcial e até habilidades marciais ele lhes deu. Com a ajuda de alguns itens, Lin Kai melhorou o solo e ensinou algumas técnicas rudimentares de forja e alquimia, já que este não era seu forte. Porém, mesmo com tães simples arranjos, era visível a melhoria drástica do local. Lin Kai sorria animadamente quando várias crianças, em seus cinco e sete anos corriam até ele, chamando o idoso de vovô e rindo com ele. Onde ele passava os adultos faziam uma leve referência para o homem e o afeto era óbvio na face destas pessoas. No fim, nem mesmo Lin Kai percebeu quando voltou ao normal, ele normalmente usava itens para selar sua aparência demoníaca e a aura mortal que emanava de seu corpo. Um dia ele tirou os itens para fazer manutenção neles, mas surpreendeu-se ao ver que ele voltou ao normal. Apesar disso, ele entendeu e não pode deixar de chorar de felicidade. Lin Kai naquele dia levou os olhos para o céu e olhando para as estrelas conversou com sua amada. Me perdoe por todo o mal que fiz, sei que minhas atitudes não podem ser desfeitas, meus pecados serão eternos e a dor que causei para milhares de pessoas será lembrada pelos milênios, contudo, se os pecados são eternos, a minha bondade será a própria eternidade, se a dor será lembrada por milênios, meu carinho será lembrado até o fim dos tempos. Não viverei tentando compensar meus erros, nem apagar as lembranças amargas do meu passado, mas viverei o tempo que for dado, sendo aquele que você desejava que eu fosse novamente, Lin Kai murmurou e a brisa levou suas palavras. Um vento acolhedor percorreu sua casa de madeira simples, feita por ele em uma montanha desolada e por um instante, sentiu-se abraçado pelo amor eterno de sua amada, a qual deu sua vida pela dele. Isso fazia alguns anos e desde então, Lin Kai ajudou a mudar a vida para melhor de mais de 10 milhões de pessoas, centenas de vezes mais do que ele prejudicou. Centenas de milhares de famílias foram resgatas do fundo do poço. Ele jamais compensaria seus pecados, mas seus pecados jamais seriam maiores que suas boas ações. Lin Kai, não seria lembrado como alguém mau e doentio, mas como alguém que foi capaz de vencer o mal dentro de si, sobrepor-se aos seus demônios e reinar sobre seus próprios defeitos. Li Shang também não entendeu como seu bisavô retornou ao normal, mas ele sorriu ao ver que Lin Kai estava em um bom caminho, dessa forma, ele silenciosamente se moveu pelo espaço desaparecendo rapidamente. Dessa vez, ele foi visitar o local onde outrora jazia a pequena cidade Huangdei, local de seu nascimento. O local ainda estava destruído e era triste a visão, como se as almas das milhares de pessoas mortas naquela ocasião, ainda ansiassem por vingança. Li Shang então fechou seus olhos calmamente e pouco a pouco, pequenas ondas de energia espiritual emanaram de seu corpo, ele também usou as cinco transformações da natureza para mudar o local. Os escombros e crateras foram desfeitos, a terra negra e sem vida, árida e cheia de sentimentos malignos, agora era completamente diferente. Li Shang purificou a área, a qual agora era uma linda planície, na qual era possível ver um mar de flores de lótus. O cheiro floral permeava o ar e era um contraste com o lugar triste de outrora. O jovem colocou no centro do lugar, um grande pedaço de rocha. Ali havia o nome de todos os clãs mortos no ataque de Kang Ping, bem como uma frase feita em ouro puro, a qual dizia, os segredos do amor são maiores do que os segredos do amor e os segredos da morte. Então, após fazer este memorial e fazer uma reverência diante do monumento, Li Shang conjurou uma imensa barreira ao redor de todo o grande jardim, impenetrável para qualquer abaixo do dao do santo rei. Onde você foi amor? Disse Mingia quando Li Shang adentrou na porta da cozinha. Ele foi até ela e deu um simples beijo em sua esposa, mas ela sentiu como se um mar de sentimentos fosse entregues a ela. O Han Shi, Li Amei e Xiong que estavam ali, também foram até seu esposo e o beijaram delicadamente e após contar a elas os eventos passados, uniu-se às suas esposas para cozinhar a janta, a qual foi comida com toda a sua família e amigos.